Então assim, aqui fica o ponto fraco da minha explicação, eu estou assumindo que esse é o valor da força, nem sei se eu estou usando a fórmula correta, ou a letra correta, não sei se o certo seria a força, mas basicamente eu estou falando que esta força aqui, ou esta força aqui, vai ser o lado maior, a altura do triângulo, e no caso do B vai ser a distância de 0.3, entendeu? E no outro, no caso de A, vai ser igual a FB e 0.45. Bom, aí não tem, assim, não tem muito mistério, basicamente você tem que calcular a área desse triângulo, e como é triângulo você vai dividir por 2, Então você vai ter aqui que, o WA, né? Então, A é 41, A está aqui à esquerda, né? Então, o WA, olha, eu coloquei tudo errado, foi mal, esse aqui é FA, e esse aqui é FB. Então, vai ser igual a 20.6 vezes 0.45, dividido por 2, entendeu? Se eu supor assim, agora se você supor que esta força está agindo no cortante, aí, basicamente o que vai acontecer, é que você vai ter que fazer essa conta e dividir por 3. Porque aí você vai estar assumindo que esse FA está agindo aqui, no centro médio. Tudo bem? Eu realmente, assim, não sei te dizer, nunca sentei para estudar cortante, mas o que eu te digo é isso. Basicamente, o professor tem que dizer onde que está essa força. Acredito que eu esteja assumindo que esteja no cortante, e aí você tem que colocar um termo de 3, entendeu? Aí é a mesma coisa aqui. Você vai ter aqui, basicamente, que pegar um 1 terço da distância, vezes a força, 41.53, e dividido por 2. E aí E aí E aí